Nothing more for you Eu continuo aqui relembrando o Clube Dom Bosco E os caras tiveram a coragem de fazer essa festa hoje aqui DJ Joício, DJ Bruno Eu acho que a entrega, principalmente o que você fez DJ Joício, eu estava falando para o Bruno Foi muito bacana Quem veio aqui, curtiu, gostou Independente do público Hoje está meio friozinho em Goiabá E o pessoal amou realmente a festa E parabéns pelo seu set lá Obrigado João, obrigado a todos que participaram da festa hoje A gente tentou proporcionar mais ou menos como eram os bailes do Clube Dom Bosco Começou o dia de Adriano mantendo a tocando Na verdade começou o pau tocando nos anos 70 Aí o Adriano veio tocando aqueles charmes que a gente tocava no começo Aquela música mais tranquila Depois veio a sequência do DJ Roberto Também tocando um pouco de charme, um pouco de dance Mais tranquilo E depois eu entrei em sequência Tocando já as músicas mais pesadas Os house, os dance Os funk, melody, freestyle E o Bruno entrou com música romântica e lambada Então mais ou menos o que a gente fazia no Clube Dom Bosco E a gente tentou proporcionar isso Para aquela galera que frequentou lá no finalzinho dos anos 80 Começos de 90 Bruno, você conseguiu tocar no vinil? Pior que não Rapaz Tocou no CDJ CDJ, 350 Rapaz, eu estava filmando Achei que você ia querer mentir para o meu público aí 350 Não, vinil É difícil você encontrar Todas as músicas Hoje em dia É complicado Só mais no No pendrive DJ pendrive No pendrive não É pendrive é um sacanagem CDJ É pendrive Só que Não tem como escapar do pendrive Não tem como Mas é importante Bruno Que você tocou as músicas Que você tocava na época E o pessoal gostou Todo mundo dançou Ninguém foi embora Acho que isso que é bacana E pior é o seguinte É que a gente procura agradar Eu Todo mundo fala DJ Bruno, você não toca Eu falo, não A minha vida hoje em dia é mais empresarial Empresarial Dificilmente eu toco Entendeu? A não ser 15 anos Casamento, formatura Entendeu? A minha margem é mais locação de som Palco, tenda Hoje se abriu uma exceção Hoje se abriu uma exceção E tentou tocar Tentei Mas como tem o tal do pendrive Salvou você Ah, me salvou O pendrive me salvou hoje Né, Pascar? O pendrive me salvou O Jair O Jair Eu tava lá de olho O Pascar tava gravando Em cima, rapaz 10 milímetros Esse Pascar é malo É que Pascar Não é a época Não sei se você sabe Pior Ele é a época Vou ver se ele vai tocar mesmo Hoje em dia Pra você encontrar as músicas Tanto lenta Quanto todo o ritmo Em viner É complicado Entendeu? É por isso que o Jair Foi lá no meu programa Hoje Foi semana passada também Há duas semanas atrás Divulgar a festa Por isso que tem que valorizar O DJ Jair Mesmo ele sabendo Que ele tem condições De tocar pendrive CDJ E tudo mais Ele fez questão De trazer o equipamento Pra tocar No vinil E aquele estilo Que o Marquinho Espinosa toca E eu tava lá curtindo você Por isso que eu tenho que valorizar O seu trabalho Você entregou O que você prometeu Pro seu público É, eu falei Que ia tocar No vinil No cerato Não no vinil original Porque os discos daquela época Alguns não temos mais Mas a gente procurou Fazer um som legal Tocar house Tocar as músicas Realmente que tocavam No Clube da Ambosca É, como eu falei Na divulgação da festa Não vai tocar nada Que não seja Da época do Clube da Ambosca Por isso que eu falo Que você entregou Aquilo que você prometeu Exatamente A festa boa É isso, entendeu Você vai na festa Pra curtir a música Da época do Clube Relembrando o Baile do Clube da Ambosca Você chega lá E toca a música Que não é da época E quem tá aqui Sabe que realmente Que tocou lá E que não tocou Agora você vira na chave Tá vendo sua festa maravilhosa A gente pensa que tá longe Mas já estamos no final de agosto Em outubro Também é isso a festa Exatamente Dia 11 de outubro Todo mundo convidado É a quarta edição Do Celebration Flashback Foi a primeira festa de aniversário Lá no Lua Morena Que eu fiz Na verdade você abriu o Flashback Na Lua Morena Não, não O Flashback já tinha lá Aniversário Aniversário de DJ foi Mas assim Foi em 2021 Logo depois da pandemia Em 2021 Foi a primeira edição Que eu fiz Celebration Flashback E aí Depois disso A gente graças a Deus Vários e várias festas Hoje o Bruno faz a festa De aniversário dele lá Outros DJs fazem também E graças a Deus Abrindo as portas Para outros DJs Outros profissionais Fazerem Mostrar o seu trabalho Mostrar o seu talento E levar o público Que acompanha ele Nas festas Bruno Parabéns pra você Pelo seu trabalho A gente brinca Mas você é um cara Muito focado Você é um cara Muito dedicado No seu trabalho Hoje No home empresarial Som, iluminação E tudo mais Fez uma festa maravilhosa Trazendo um cara Que toca realmente No Bino Independente de ser Serato ou não Mas o cara Deu uma apresentação Maravilhosa Que foi o Marquinhos Espinosa E você ganhou um dinheirinho Lá Eu sei disso Então parabéns pra você É carinha dele Carinha dele Cine Carrino Você é de lá fofo Deixa mensagem Pra galera que curte O seu trabalho E deixa o seu telefone Pra quem quiser contratar Como você falou no palco Pra festa de aniversário Casamento E agora Festa de confraternização De final de ano Deixa sua mensagem aí Bruno É Lembrando vocês Que DJ Bruno É Eu trabalho muito Com formatura Casamento Empresarial É Várias empresas Que sabem contratar É palco Som Tenda Iluminação DJ Entendeu Vários DJ Trabalham comigo João Wilson Paulo Nascimento Vários Roberto Todo mundo Que quiser contratar Minha empresa Pode chamar 999 09 1493 E as redes sociais DJ Bruno CBA DJ Bruno CBA João Wilson Dê essa mensagem Pra quem Não pôr estar aqui hoje Mas que viu A divulgação Pô Não deu pra mim Dê essa mensagem Já faz o convite Pessoal de 11 de outubro Na Lão Morena É Infelizmente Tem muita gente Que não conseguiu vir É Uma pena Porque a festa Foi legal A festa Foi bonita Como você mesmo disse A gente entregou O que tinha prometido E Mais calma Que vai ter Próxima edição Se Deus quiser No ano que vem A gente vai estudar Essa possibilidade Ainda Segunda edição Do Relembrando Bailes Providão Bosco E eu também Quero deixar o convite Pra dia 11 de outubro Todo mundo comparecer No aniversário Do DJ Wilson Lá no Lua Morena É a quarta edição Da Celebration Flashback DJ Bruno Vai estar por lá Fazendo a pista De iluminação Vai estar presente Já confirmado DJ Juliano DJ Paulo Nascimento E a gente está fechando Mais DJs ainda DJ Wilson Sou fera De Cuiabá E DJ Bruno Marcando presença Relembrando Cuidão Bosco Eu falei pro Bruno Vou falar na sua frente Esse DJ que tem em Cuiabá De todos eles João Wilson Tá acima da média DJ João Wilson DJ Bruno Pra você Não tem mais For you